Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que nós estamos acostumados por aqui, mas é que esse vídeo também foi um vídeo que foi pedido. Eu nunca fiz, assim, um vídeo de playlist e tal, na verdade eu nem sabia como é que fazia, tanto é que quando me sugeriram essa ideia, eu fiquei meio tipo assim, tá, mas como é que faz? Aí, o que que é isso? Aí eu tive que dar uma olhada em outros vídeos que outras pessoas fazem sobre o playlist, e eu entendi que era, tipo, pra mostrar, sei lá, músicas que eu ouço, tipo, definir um tema e mostrar músicas com aquele tema, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas a gente vai entender nesse vídeo aqui, então, tá. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Então assim, o primeiro tema eu resolvi escolher, tipo assim, não é uma playlist, vai ser tipo assim, umas músicas que eu gosto, que eu tenho numa playlistinha do Spotify que o nome é Vibes, mas nem todas são músicas, assim, calminhas, entendeu? São, tipo, músicas que me deixam feliz, são músicas que eu gosto de escutar quando eu quero, sei lá, quando eu tô meio, eu me sinto meio triste e tal, daí são músicas que sempre me animam. Eu não sei por que que eu botei o nome Vibes, porque, na verdade, eu não tenho muita música, assim, tipo, de boinha, sabe? Mas são músicas que eu amo demais. Então vamos começar. Bom, a primeira música, eu acho que é uma música que realmente é meio Vibes, assim, que é Ouvir Dizer, da banda Melin. E essa música, ai, é uma música tão fofinha, vou botar aqui pra vocês trocarem um pouco, mas eu acho que todo mundo já conhece, tá? Ai, é aquela música gostosinha de cantar, cantar no carro, assim, sei lá. Amo, sério, amo demais essa música. A próxima música não é uma música cantada, é uma música instrumental, mas é uma música que eu acho linda demais, que é a valsa que toca no filme da Cinderela 2015, o que foi live action e tal. É a valsa que toca no baile, que ela dança com o príncipe pela primeira vez e tal, e é, tipo, a música mais linda. Ai, sei lá. Eu fico emocionada nessa música, a gente dançou ela já numa das galas que teve, e eu ficava muito emocionada dançando, porque, ai, é muito linda. Ai, sério, me dá uma coisa, sabe? Próxima música é uma música mais animada, tá? Quem me mostrou essa música foi minha amiga Isabela, e sério, eu agradeço muito a Isabela, porque eu amo essa música. E sério, essa música é uma música, assim, ó, super empoderadora, assim, é sobre ser uma mulher forte e tal, que, na verdade, é assim, olha, tem um clipe também dessa música, e no clipe ela tá, tipo, com carinha, aí ele fala aquela famosa frase, assim, Ai, você não é que nem as outras garotas. E ela fica, tipo, revolt, assim, sabe? Tipo, como assim, eu não sou que nem as outras garotas? Aí ela pega e sai, e do cara fica assim, entendeu, né? Porque pra ele aquilo era um elogio e tal. E daí é uma música que fala que, assim, a maioria das garotas é inteligente, é forte e bonita, e então eu quero ser que nem as outras garotas? Por que eu não vou querer ser que nem todas as outras mulheres, se todas as mulheres são incríveis, sabe? Então, eu gosto dessa música principalmente pela letra, sabe? Que eu acho que é uma letra, assim, então, dizer... Isso não é um elogio, sabe? Dizer, ai, tu não é que nem as outras. Mas as outras mulheres que eu conheço, pelo menos, são mulheres incríveis, sabe? Então, eu acho que essa é uma letra, assim, que, sei lá, quando eu ouvi pela primeira, ela realmente me fez pensar, assim, e, ai, eu acho incrível essa música. Quando ela toca no carro, sério, eu boto a milhão, o som, assim. A outra música que eu botei nessa playlist é a música Fight Song, que é uma música que parece, ah, me tira do fosso, assim, sabe? Porque também é uma música que a letra diz muito, sei lá, me inspira e me anima, sabe? E faz, ah, eu querer correr atrás dos meus sonhos e tal. É uma música muito bonita. Inclusive, essa música tem uma versão, Piano Guys fizeram, que é essa música, acho que junto com Amazing Grace, numa versão meio escocesa, tipo, muito louco, assim, sabe? Mas é, tipo, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Se vocês ainda não escutavam a versão do Piano Guys, escutem essa. Amo as duas versões, tipo, eu amo a versão cantada, porque eu amo cantar junto, não que eu cante bem, mas eu amo cantar junto sempre. E tem essa versão do Piano Guys, que é toda instrumental, assim, mas é maravilhosa, sério. Agora, voltando, assim, para as músicas mais vibes mesmo, eu escolhi, não podia deixar de falar, uma música da Ana Vitória, que, sei lá, todas as músicas dela são lindas, assim, e fofinhas e tal, e uma das minhas preferidas é a música Singular. Eu amo a letra dessa música. Sobre amor, como é singular esse amor e não sei o quê. E é uma música muito fofinha. Sempre que ela toca, eu fico assim... E mais uma música que é instrumental, que eu também amo, que é uma música que me toca muito, que me deixa muito feliz, é a música do filme Diário da Princesa. É um filme antigo da Disney, não é tão antigo, assim, para mim, sei lá, eu via ele quando eu era criança, e eu simplesmente amo demais esse filme. É um filme incrível. E daí também é a valsa que ela dança na coroação dela, né, e, sei lá, é uma música muito emocionante, muito linda, muito, muito, muito linda, e eu amo demais essa música. Vou deixar tocando aqui um pouquinho para vocês, para vocês entrarem no clima. E a última música dessa playlist é, tipo, a música da minha vida. Juro para vocês, toda vez que toca essa música... Essa é a... Tipo, todas as músicas que eu falei aqui são músicas que eu gosto muito, mas tem momentos certos, assim, para ouvir elas. Tipo, se às vezes eu não estou afim, eu pulo, e ok, assim, não quer dizer que eu gosto menos daquela música e tal. Mas a música que eu vou falar agora é, tipo, uma música que eu não consigo pular, porque eu amo demais, tipo... Faz me sentir muito bem, e não importa se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou... Sei lá, qualquer coisa, eu amo demais essa música. Sei lá. Sabe? Bom, então, essas são as minhas músicas, meio que, assim, minhas músicas favoritas da vida, posso dizer assim. Aquela música que sempre que eu escuto, me traz algum tipo de alegria, assim, que eu me sinto bem escutando, que eu amo, sei lá, cantar junto e tal. Claro que tem outras músicas que eu amo, mas eu vou fazer mais vídeos de playlist que vocês vão ver nesse mês, que eu estou fazendo vídeos todo dia. E daí tem outras músicas que eu prefiro botar nas outras categorias, mas acho que essas são as principais. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Comentem aqui embaixo qual é a música que toca, assim, o coração de vocês, que deixa vocês felizes, porque tem, às vezes, aquela música que toca nos corações e a gente fica triste, né? Essa, assim, é uma playlist feliz, tá? Uma playlist de vibes, uma playlist... Uhul! Sei lá. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês já conheciam essas músicas que eu botei aqui, qual é a preferida de vocês dessas todas. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, e um beijo. Tchau!